Fala Tricolada, eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Vocês estão no vídeo de análise jogador por jogador da derrota para o Fluminense, mais uma derrota, já é quarta seguida no Brasileirão, 4x2 para o Internacional. E a gente tem essa missão aqui, é árdua, de dar nota para esse bando que entrou em campo e que está a dois pontos da zona de repachamento. Então vamos direto para o assunto, porque eu não consigo nem ver esses nomes aqui. Vamos lá. Marcos Felipe. Marcos Felipe fez uma boa defesa lá para o segundo tempo. Mas aquele problema, né, meu amigo? Quatro gols para dar a impressão do Marcos Felipe que se chutar, entra. Não está fazendo milagre. Não é goleiro para isso, para salvar, para fechar o gol. A bola está indo em direção ao gol e está entrando. Os cruzamentos estão sendo feitos para a pequena área e os atacantes estão concluindo. Então ele está com dificuldade nessa bola rápida que é cruzada para a pequena área. Tem que sair do gol, filhão. Os zagueiros já estão dando mole e você ainda fica pregado debaixo da trave. Sei que alguns gols não foram falhas suas. Mas também está ruim de aturar. Nota 5 aí para o Marcos Felipe, tá? Samuel Xavier. Cara, gol contra o Barcelona. Foi pelo lado dele. Três gols hoje. Cruzamentos feitos pelo lado direito, nas costas do Samuel Xavier. Está indefensável, né, Samuel? E outra coisa, você não vai para a linha de fundo fazer o cruzamento nem para o decreto presidencial. Meu amor de Deus. Vai para a linha de fundo, filho. Faz cruzamento. Está no Ceará não, cara. Você está no Fluminense. Nota 2 para o Samuel Xavier. Lucas Claro. Primeiro gol do Internacional. Erro de posicionamento dele. Gol contra o Barcelona de Guayaquil. Erro de posicionamento dele e do Nino. Hoje teve três gols assim, erro de posicionamento, que ele deixa para o Martinelli marcar o atacante ou ele deixa para o Egídio no terceiro gol mal posicionado para marcar o atacante. Não dá. Eu falei isso no vídeo contra o Barcelona. No jogo contra o Barcelona. Zagueiro, profissional, com a experiência que tem o Nino e que tem o Lucas Claro, não pode marcar a bola. O camarada tem que marcar o atacante. Todo cruzamento que está sendo feito na área do Fluminense é um Deus nos acuda e é gol do adversário. Aí não dá, né? Nota 2 para o Lucas Claro. O Nino pelo menos compensou em alguma coisa no gol de cabeça que ele fez. Pelo menos ele fez o gol, mas também, amigo, bola cruzada na área você não vê o Nino nem posicionado perto do atacante. Às vezes o Nino não está aparecendo nem na foto, nem no vídeo. Tem que estar ali, cara, alto. O Nino é alto. O Lucas Claro também é alto. Tem que disputar com o atacante na cabeça. Chegar antes, se antecipar. Cruzamento é o ponto fraco dos dois. E está sobrando para Martinelli e para Egídio fazer a cobertura dos zagueiros. Ah, nota 2 para o Nino também, apesar do gol. Egídio deu assistência para o gol do Nino. Deu assistência para o gol dele. Jogou, pelo menos jogou para dentro da área. Pelo menos isso. Mas é o Nino padrão. É o Nino, não. É o Egídio padrão de todos os jogos. Pouca efetividade na parte ofensiva. No quarto gol, estava lá no ataque, fazendo não sei o quê. No quarto gol do Internacional, estava lá na área. Depois ele ficou correndo igual um maluco. O Guerreiro recebeu a bola na direita, chutou cruzado. Cadê o Egídio? Estava lá no ataque. Estava o Egídio no ataque. Estava o Lucas Claro no ataque. Estava o Nino no ataque. E só sobrou o Samuel Xavier na zaga. Vieram três atacantes do Internacional em cima do Samuel Xavier. Samuel Xavier ficou com um piloto, sabia para quem marcar. E três caras do Inter abertos. Pô, Egídio está de sacanagem. Nota 4 para o Egídio. André, bela assistência para o gol do Iago. Bolaça. Meteu a bola entre os dois. O André, nesse passo, fez o que bem as armadoras do Fluminense precisam fazer. Aquela enfiada no meio dos zagueiros. O André foi lá e fez. Boa jogada de bola, bem na marcação. No segundo tempo deu uma caída, mas foi um dos melhores em campo. Se salvou desse deserto aí. Nota 6 para o André. Deu uma cansada e uma diminuída do ritmo no segundo tempo. E o Iago. Ele e o Iago, para mim, foram um dos melhores. O Iago fez o gol dele aos 45. Foi o passe do André. O Iago pegou de cara para o goleiro. Deu um tapa, cobrindo um pouquinho o goleiro. Pelo lado, assim, do goleiro. Fez o gol. Deu uma assistência para o Abel Hernandes. Uma assistência bonita, elevada. E o Abel chutou cruzado. O goleiro do Inter pegou com o pé. Era o melhor em campo. Aí entrou o dedo podre. A cegueira de jogo do nosso treinador, Jorge Machado. E tirou justamente o Iago. Ele saiu aos 36 minutos para a entrada do John Kennedy. Que passa na cabeça desse treinador de sempre tirar o melhor em campo. Ele fez isso no Barcelona, no jogo contra o Barcelona. E fez isso agora, de novo, retirando o Iago em campo. Nota 7 para o Iago. Que foi muito prejudicado. Saindo aos 36 minutos do segundo tempo. Martinelli marcou a bola no gol do Inter. Novamente, Martinelli fazendo a marcação errada. Fazendo a cobertura. Tudo bem. Não é para ele estar ali. E não é para ele salvar essa bola. É para os zagueiros fazerem isso. Mas o Martinelli está um nível um pouco abaixo do Iago. Está mal na marcação. Está mal na distribuição de bola. Está caindo o nível do futebol do Martinelli. E ele saiu aos 36 minutos do segundo tempo para a entrada do Nenê. Martinelli precisa melhorar. Precisa aparecer mais um pouco. Deu uma crescidinha, principalmente no primeiro tempo, por causa do esquema que favoreceu. Esse losanglo, em que deu um pouquinho mais de liberdade para ele. Mas o Martinelli começa a dever no meio de campo do Fluminense. Nota 4 para o Martinelli. Ganso. Não era para o Ganso ter jogado a Daniela naquela função. Não tinha ali. Colocava ali o Cazares nessa função para dar uma acelerada maior. O Ganso deixa o meio de campo muito lento. Ele recebe essa bola. Ele gira. Toca para trás. Para o Lucas Claro, oponindo. Toca para o lado. Tem que ser um pouco mais agressivo. Olha o exemplo do Tyson no Internacional. Toda bola que o Tyson recebia no meio de campo, o Tyson ficou naquela faixa de campo que é o do Ganso. Ele recebia essa bola e ia em projeção à área adversária. O Ganso não. Ele pega essa bola, ele gira, toca para o lado. Desacelera o meio de campo do Fluminense. O Fluminense é um meio de campo muito lento no primeiro tempo, justamente por causa da presença dele ali. Deu alguns passos interessantes, deu algumas letras, passos estilizados, mas nada que acrescentasse alguma coisa ao meio de campo do Fluminense. Está devendo novamente. Saiu aos 40 para o Erton. O que faz o Erton no jogo desse? Nota 4 para o Ganso. Luiz Henrique, bem ali pelo lado direito. Precisava pegar a manha do segundo atacante, de cair, fazer o para-brisa. Cair para um lado, cair para o outro. Mas pelo menos ele tentou, chutou para o gol. O goleiro defendeu, deu uma cabeçada, a bola bateu na trave. Foi o mais perigoso do Fluminense no primeiro tempo. Já no segundo tempo caiu um pouquinho o nível dele, entrou o Matheus Matins aos 36 minutos de jogo. Vou dar uma nota 6 aí para o nosso Luiz Henrique. Fez bem a função de segundo atacante, só precisou variar os lados. Abel, que não recebeu bolas no primeiro tempo. É o problema desse time, muda esquema, sai do 4-3-3, vai para o 4-4-2 e a bola não chega no atacante, no centroavante. Pelo menos o Abel se esforçou para tentar, assim como o Fred também tenta. Fez a marcação alta na saída de bola dos zagueiros do Internacional, mas ficou devendo novamente o Abel. Uma dificuldade no domínio da bola e outras coisas mais. Nota 4 para o Abel Hernandes, que saiu às 40 para a entrada do Bobadilha. Agora a gente vai falar da rapaziada que entrou no segundo tempo do jogo. Começando pelo JK, que entrou aos 36 minutos e saiu o Iago. Entrou no lugar do Iago. O JK não acrescentou nada ofensivamente ao ataque do Fluminense. É absolutamente nada. Não fez lances individuais, tentou alguma coisa que pudesse ser notado por mim durante a partida. Por isso eu vou dar uma nota 3 aí para o JK. Nenê entrou aos 36 minutos no lugar do Martinelli. Martinelli saiu, entrou o Nenê para tentar fazer alguma coisa ali na armação, no meio de campo. Mas também não conseguiu criar, não conseguiu ser efetivo ou trazer algo diferente para o meio de campo do Fluminense. Não conseguiu ser algo diferente, mesmo entrando aos 36 minutos do segundo tempo. Mas deu, movimentou, tentou, buscou a bola, apareceu para o jogo. Vou dar uma nota 4 para o Nenê. Matheus Matins entrou aos 36 minutos no lugar do Luiz Henrique. No lance do terceiro gol do Fluminense no cruzamento, ele estava lá na cobertura. Não é para ele estar lá. Ele pode dar esse auxílio, mas vocês sabem muito bem que no esquema tático do Fluminense, esses atacantes de lado, eles cobram os laterais. Acabou permitindo o cruzamento lá pelo lado direito, mas também não trouxe perigo. Pouco tempo em campo, entrou aos 36 minutos, também não trouxe nada ofensivo ou que melhorasse o ataque do Fluminense. Vou dar uma nota 4 para o Matheus Matins. Bobadilha e o Eriton entraram aos 40 minutos do segundo tempo. Pouco tempo para o Bobadilha apresentar alguma coisa ou levar a algum perigo. E o Eriton também. Eu acho que o Eriton não deveria nem ter entrado no segundo tempo. Não era nem para ser relacionado o Eriton. Entrou fora do peso, mas mesmo assim, aos 40 minutos, não vou dar nota para o Eriton, muito menos para o Bobadilha. Pouco tempo dentro de campo seria injusto. Mas o Roger, o que aconteceu? O Roger é um treinador ameaçado. Ele, por medo do desemprego, mudou o seu esquema de 4-3-3 para o 4-4-2. Botou quatro jogadores no meio de campo, fez um losango, o Ganso mais avançado, o Iago e o Martinelli de cada lado e o André ali na frente da zaga. Acertou. É isso que eu queria. Eu queria ver o André na frente da zaga, que foi bem. Eu queria ver um meio armador um pouquinho mais encostado nos atacantes e mais liberdade para o Iago e para o Martinelli. Funcionou até certo ponto. O problema é que esse meio armador que faz essa ligação é o Ganso, que é mais lento, mais cadenciado, tira a velocidade da ação do meio de campo. O Fluminense ficava ali tocando a bola de lá para cá. E o Roger fez suas rojices no segundo tempo, as suas cagadas. Pega o Iago, que faz um gol, dá assistência, corre no meio de campo, marca, luta pela posse da bola e ele me tira o Iago para colocar outro jogador. Aos 36 minutos no segundo tempo. Colocou o Wellington, fez uma miscelânea, arrebentou o time, time todo aberto, mal posicionado e ele não sabe o que vai fazer. Ele vai chegar no jogo de quinta-feira e não sabe qual esquema que vai utilizar contra o Barcelona de Guayaquil. E o Fluminense cometendo os mesmos erros de posicionamento na zaga, aberto, exposto. O Fluminense hoje estava exposto, totalmente aberto. Todas as vezes que o Inter pegou a bola no meio de campo, em velocidade, chegou na área do Fluminense com facilidade. É um time aberto, um time escancarado, um time mal posicionado, um time com as linhas afastadas, não um time próximo, não um time compactado. Tudo erro, está fazendo hora extra. E ninguém demite um treinador desse. Quatro derrotas seguidas. Grêmio, Palmeiras, América e agora o Inter. Quatro derrotas seguidas. E o treinador é mantido no cargo. Pelo amor de Deus. Estamos a dois pontos do exono de rebaixamento. O Mário precisa fazer alguma coisa urgentemente. O torcedor do Fluminense pede isso. Então é isso aí. Deixa aquele like maneiro. Ó, nota do Roger. Nota dois. Dois para o Roger. Pelo menos ele tentou fazer uma formação diferente, mas fez suas besteiras de sempre no segundo tempo. Nota dois para ele. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Flui! Não se inscreva no canal, explanation dos motivos. P Truths de 일 que sigam, não se inscreva. Pau e Calibeiros! Pau e Calibeiro! Pau e Calibeiros, obviamente! Pau e Calibeiros! Pau e Calibeiros. Obrigado.